O ursinho bonitinho Fez a casa feita de palha e não de madeira Ele trabalhou duro e tirou um cochilo Mas o lobo acordou com o rob, rob, rob Quem é? Abra a porta, sou o lobo Alguém me ouviu seu logo Oh não! Eu vou febrar a porta, me deixe entrar Nem pensei que te deixarei entrar Então eu vou assoprar até a casa derrubar Ele o fez e ele riu com uma risada malovada Ah, esse cara é louco No meio do parque tinham três ursinhos Não, vou construir uma casa, não tenha medo E se o segundo ursinho Eu vou usar madeira E ela pegou uns galhos pela vizinhança A ursinha bonitinha construiu a sua casa Feita de madeira e não de pedra Ela trabalhou duro e tirou um cochilo E o lobo ouviu seu rob, rob, rob Quem é? Abra a porta, sou o lobo Malvinho, eu vi você roncar Não! Eu vou quebrar a porta, me deixe entrar Nem pensei que te deixarei entrar Eu vou assoprar, vou assoprar A sua casa derrubar Disse o lobo com uma risada malvada Ah, 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 ah Oh, não! Tinha um ursinho que sentia falta de casa Vou fazer uma casa de pedras pesadas Suize o terceiro urso Vai ficar demais! Ele fez a casa e tirou um cochilo Abra, abra, abra a porta Eu sou o Lobo e eu vi seu ronco Oh, não! Vou quebrar a porta e tente entrar Nem pense que vou te deixar entrar Eu vou soprar, vou soprar sua casa derrubar Tentou, e tentou, e tentou de novo Bem, o lobo tentou, mas não conseguiu E os três ursinhos prenderam o lobo Se mudaram para casa que era mais forte E viveram felizes e seguros para sempre